E o transporte público continua dando o que falar, hein? Dessa vez, uma notícia nada boa vai para os passageiros de Presidente Prudente. Foi concedido o reajuste da tarifa para R$ 4,10. O novo valor começa a valer a partir do dia 23 de janeiro. Em um decreto assinado pelo prefeito, foi autorizado o aumento de 17%. A empresa Prudente Urbano havia solicitado que o reajuste fosse de 24%. Porém, o Poder Executivo tentou reduzir o preço da passagem, diminuindo o valor do imposto sobre serviços, o que não foi aprovado pela Câmara Municipal. Após as negociações, a passagem, que custa R$ 3,50, passará a ser, como eu disse há pouco, R$ 4,10.